O Censo 2022 vai ser realizado simultaneamente em todo o Brasil. 183 mil recenseadores irão visitar 89 milhões de endereços em 5.500 municípios. Aqui em Pato Branco, 27 recenseadores começam a aplicação dos questionários na segunda-feira. Sharon Kalef, chefe da agência do IBGE em Pato Branco, explica a importância do Censo, que não é realizado desde 2010. O Censo é muito importante para a gente ver como os municípios cresceram, como está a população. Nós também vamos perguntar sobre deficiência. Então, se as pessoas estão tendo deficiência, nós vamos perguntar muita coisa. E sem essas informações, as políticas públicas ficam falhas, porque os governantes não conseguem planejar. E não só a política pública, porque também quem quer abrir uma empresa vai procurar um dado do IBGE de 2010 para ver se vai colocar a empresa em qual bairro. É um dado muito atrasado. Então, até para os empresários é bom. É importante que esse dado esteja atualizado. Os recenseadores estarão uniformizados. Vão usar boné, colete e crachá com identificação e até um QR Code. Tudo para facilitar a identificação. Os recenseadores todos vão estar, então, com o colete, com o crachá. No crachá tem o número do 0800, tem o QR Code que vai direto para a página do IBGE, que você pode conferir a identidade do recenseador. Vocês também podem, se for durante o horário comercial e quiserem ligar lá na nossa agência para conferir essa identidade, é 3224-2736. Nós temos a lista, então, de todos os recenseadores. Nesse telefone, vocês têm certeza, então, que é o telefone aqui do Pato Branco. E podem ligar tranquilamente lá que nós identificamos o recenseador. A expectativa é que a aplicação dos questionários seja concluída até o mês de novembro. Em Pato Branco, em torno de 40 recenseadores irão trabalhar nesta primeira fase. Mas um novo processo seletivo será realizado e há 34 vagas disponíveis.